Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é o Marcial Elefante Literário e hoje a gente vai fazer aqui um joguinho relacionando livros e músicas. A gente não tem mais o que fazer, o que inventar. Sim, a gente não tem. A gente vai... Agora, né? Acabamos de inventar esse vídeo e a gente vai colocar uma playlist pra tocar e a gente vai ter que trazer um livro que relaciona com essa música, de alguma maneira. Ah, é um playlist só? Não, não. Ah, então vai ser uma playlist. Uma tipo sucesso do pop. O quê? Uma tipo assim, né? Top 50 Brasil, que aí fica, né? Pronto, só a Sergonese agora. É, não, tem uns fãs que... Tipo, agora vai sentar rabiólogo. Eu não tô bem, não, quer ser... Brasil, porque música é essa, vocês estão ouvindo. Vamos dar play. Um, dois, três, meia ordem eletora já. Ei, tem Sergonese. Não sei, eu não conheço. Nem todo erro é errado, sabia? Nem todo erro é errado. De trás pra frente. De trás pra frente. Henrique e Juliano. Ai, meu Deus. Às vezes eles beijam bem. Olha eu aqui, hein. Eita, errando de novo. Só faz três sertanejos. Música de... Música de amor. Que é um erro, mas foi, na verdade, uma coisa boa. Pois eu tô pensando outra coisa. Eu tô pensando um livro que é de... Tipo, forte e pegue, que não é contável na maneira certa. Não sei. Qual o livro? Ah, já sei. Más da Tranquilidade. Jutei aqui. Mas, tu leu? Não. Isso, tudo bom? É, porque a Cátia é a protagonista. Ela, tipo... Ah, eles estão num relacionamento, mas é um erro pra ela. Mas, na verdade, não é, porque o amor está presente. Música de amor. Isso é mesmo, amor. É, não. Jerry Smith, DJ Cassua. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Eu conheço essa música. Qual é o livro? O doelo, Jerry Smith, tá mandando. Você sabe de uma música? Desde o Moreno, jogando o Lorinha jogando. Eu estou me atendo, acho que, às palavras. Porque o primeiro livro que eu pensei foi baseado em 40 reais. E foi um dos melhores livros que eu li no passado. Porque eu tô achando a melhor música. No passado do ano, entendeu? Ah, entendi. Foi um dos melhores livros que eu li no passado. Entendi. É, porque com essa letra eu acho que não sei. É, não foi aquele livro que eu li no passado. Parabéns, novinha, tu ganhou. É o WS, né? É o Safadão. Acondicionado 15. Acondicionado 15. E já pensou? Tu conhece, não é? Já. 15 de inverno, enfim. Não que 15 seja de inverno, mas enfim. É frio. Não, mas é isso. É porque 15 pra gente é inverno, gente. Aquela, gente. Com certeza, né? Já tô aqui com frio. Só de pensar, ok? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amor plus size. Porque na verdade tem, assim, uma coisa de superação, uma festa, então a pessoa fica feliz depois e vai só dançar. Então, dá um top. Então achei top. Eu só não sei porque tu tá gritando, mas... Ah, é porque eu tô... Eeeeeee! Essa coisa. Quem é essa? Ah, é... aquela. One. Two. Dua Lipa. Essa não fica muito boa. Meu Deus, que você é boa. Todo mundo já tá feio de lado, mas ela é outra. Mas como eu não saio, eu não enjojo. Eu tô aqui, ó. Eu não sei porque. Tipo, não vai ter muita fé não, mas um livro que me veio logo a cabeça com essa música de regras foi Projeto Rosie. É, Rosie, Rosie. É. Que é um cara que ele é super metódico, cientista. E ela é bem estabanada, assim, e tal. E eles formam um casal, e tal. Ah, tem um amor, né? É, exatamente. Aí só porque ele é bi-metódico, aí eu pensei nisso. Regras, entendeu? Entendeu? Ele é bem divertido. Bem, tipo, bem tranquilinho de ler, e tal. Bem divertido. Quem sabe ler esse nome? Conhece essa música? Ei, conhece essa música. Não, vamos passar. Vamos botar uma música que... Essa. Por quê? Essa é aquele homem. Esse, esse, esse. Que tem aqui, ele faz assim... Meio... Eu não vou saber o livro. Esse aqui é livro dos Mano. Tem umas quebradas. Tava a lenda. Não, eu amo algum livro de escola também. Acho que cabe. Porque eu já imagino uma galerinha, tipo, bem americana, Escutando uns regaços assim. Ele começa a filmar um bocado de gente. Não sei o que é ele, não sei o que. É, tem um livro que tem uma coisa assim. É, a Cidade Murada. Tem umas gang, umas coisas. E tem uns jovens também e tal. Não sei o que. Tem um jovem lá. Tem um jovem riquinho lá e tal. Acho que ele escuta essa música, talvez. Eu não consigo escutar essa música. Eu não li, mas eu não consigo não relacionar com Game of Thrones. É, essa música é, né? Os caras caras, inclusive, ele também fala. Ele fala de Game of Thrones. Game of Thrones pra gente não pode. O quê? Eu vou até pegar aqui. Não, faz sentido. Eu tenho aqui. Olha aqui. Esse vai ser Game of Thrones. Vai ser a indicação... É, vai ser. É, eu não li, mas muitas pessoas lerem. Muitas pessoas amam. Tá pesadão. O tamanho dele aqui já tá só. Ai, meu Deus. A gente tem que te desculpar por esse vídeo. Claro que não. A gente tá aqui é só. Sabe? A gente se divertiu. Todo mundo escutou uma musiquinha. Pessoal, se você quer fazer esse vídeo, tá liberado. Né? É, é sério. Espero que seja melhor que a gente, assim. Mas vai dar certo. Mas é divertido. É divertido. A gente riu horror por isso aqui. Não esquece, ó, de deixar o seu like se você assistiu esse vídeo até esse ponto. Os links para os vídeos que a gente falou vão estar aqui. Assim como as músicas que a gente ouviu, se você não conhece já, né? Vamos deixar tudo aqui embaixo também pra você saber. Se inscreve no canal se não for inscrito. Até no vídeo, né? Frequentemente. Frequentemente, para não dizer, todo dia, né? Nesse mês de abril. Fica ligado nas nossas redes sociais e tudo o que tá acontecendo por aqui. E vai assistir os vídeos antigos. Tem uma playlist aqui em cima, nos cards, pra você assistir tudo se ainda não viu, tá? Valeu. Valeu. Vou gravar o próximo vídeo tchau. Ó a plana. Polina jogando. Alina jogando. Ó a plana jogando. Tô, 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 tô... Tô, tô, tô falando do Trassi aqui essa. É o que?! Tá assim que não, né?! É o que?! É o que?! Obrigado.